Música Olha aí, olha aí, eu só tô vendo um, dois, três, quatro casais dançando aqui Só tô vendo quatro casais dançando Vamos fazer assim o primeiro passo que fica É facinho, facinho aí A mulher na frente, opa, vamos ver aqui Viva aí, viva aí A mulher na frente e o homem atrás Só no movimento, a mulher na frente e o homem atrás fazendo movimento Peste, vamos lá Toca, galera E essa é a passão e viva para a Jornalense O time é que há de encher, te lembra do meu abenço Te fazer o infigo até o dia amanhecer O infigo é outro nome e é fácil de aprender Que é o infigo até o dia amanhecer E o segundo passo do infigo é mais difícil, eu vou confessar Mas em compensação, ele é mais gostoso Segundo passo do infigo é mais difícil, mas é mais gostoso E assim, ó O homem vai no chão E aqui, ó E aqui, ó No chão, no chão, pra cima aqui, ó E o sonho, ó E o sonho E o segundo passo do infigo é que o homem vai no chão e a mulher por cima E aí E aí Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você até tá aqui, meu filho. Eu te acolho, eu te acolho. É possível, é possível. Oh, que legal. Ó, que legal. Ó. 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 Vai cantar! Bora, galera! Corrissa! Bora! Maravilhoso! Maravilhoso! E aí, Cristina? Nove, nove, sete e nove! Vai pra agora, vai pra agora! E aí, Cristina? O homem é deitado, alguém é um sinal Que fica aqui Vai, cara, Gui! Vai, quase, irmão! Opa! Sim, cara, Gui! Vai, cara, Gui! Quem é gostoso, ele fica aqui, então! Oh, que delícia! É assim que eu gosto! Me animar, me animar! Só nessa cabeça! Vai, vai, mais uma, Gui! Vai, mais uma, Gui! Tá bom! Vai, só! Final! Eu vou! Vai, cara, Gui! Vai, cara! A solinha que ela tá, tá na academia Onde é que ela tá? Tá na academia, balhando em mim, balhando em dia Balhando em dia, balhando em dia Vai ficar, dulinha, balhando em dia Rio de Janeiro Rio Corada, dorinha, pai Por isso, a árvore é Minha dorinha, aí Mas morrinha que ela tá Ela tá na praia Ela está da exercício Aqui, na sorta meundou Quando ela tem Da chama de dinâmato Quando eu sei a minha Dorinha, Dorinha Quando é gostosinha Dorinha, Dorinha Quando é queimadinha Corada, dorinha Quando é gostosinha Dorinha, Dorinha Toda queimadinha Mas morrinha que ela tá Tá torcendo a bolinha E aqui ela tá, tá nas unhas, dele na boca é ser sorrindo Tá me seduzindo, dele na boca é ser sorrindo Tá me seduzindo, turinha, turinha, foi dele na boquinha Turinha, turinha, pescarada, safadinha Turinha, turinha, foi dele na boquinha Turinha, turinha, pescarada, safadinha Ah, sim! Mas onde ele foi parar, foi para lá em casa Mas onde ele foi parar, foi para lá em casa É isso aí Hoje eu não quero ver se essa. Hoje eu não quero ver se você não UM. Pover si. Vamos lá, senhoras! Tem mais rodas! Vamos lá, senhoras, galera, vai! Vai! O que tem a casa? É a casa! É a casa! E a casa? Ó aqui no meio da festa O outro mundo tá bebendo Chegou a atenção da latinha E o açúcar bendo Olha aqui no meio da festa, quando o mundo tá vendendo Explora essa latinha, e o braço tá vendendo A latinha tá vazio, as meninas são feitas A latinha marchou no chão, agora amassa essa latinha Quica, 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 quica Na latinha, quica, 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 na latinha Agora passa essa latinha, quica, quica, na latinha Quica, na latinha, quica, 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 com chenha E agora passa essa latinha E aí, vocês são feitas Mas já quica, 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 na latinha Vamos Vamos E o Brasil tá prendendo E o Brasil tá prendendo E o Brasil tá prendendo